Salve, dia que eu quase fui assaltado, uma pausa pra capa Era um dia normal na escola, eu tava fazendo minhas atividades Tava mó perigoso a saída da escola, os cara tava roubando geral sem dó E eu sempre fui o cara que ia embora com muita gente junto Então eu tava tipo Eu quase nunca levava celular pra aula Só que nesse dia eu levei, porque ia ter horário vago Aí eu levei pra escutar uma musiquinha Só que nesse dia ninguém foi pra aula Ou seja, o dia que eu levei celular, ninguém foi pra aula Logo eu teria que voltar embora, sozinho, com celular Eu lembro até hoje da cena O cara tava numa moto prata Ele desceu e assaltou uma mina que tava na minha frente A mina tava mais ou menos aqui e eu tava vindo passando, tá ligado? Saia andando sem olhar pra trás, senão eu vou te encher de bala Naquela hora não tinha mais como eu voltar O menor O menor O menor Você não viu nada não, né Zé? Não, não vi nada não Tive idade Eu cheguei em casa chorando e nunca mais levei celular pra escola Tchau, 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 tchau Obrigado.